Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra provar docinhos do Japão que a Japan Candy Box me enviou Ai, eu tô tão feliz! Então, eu ainda não abri ela, eu ainda não comi nada, mas eu tô aqui pra abrir com vocês Só lembrando que no final do vídeo eu vou explicar mais com detalhes como vai funcionar o sorteio da Japan Candy Box Alguém que participa do sorteio vai ganhar uma caixa igualzinha a minha E eu tô muito feliz em poder sortear isso, mas enfim, vamos ao vídeo Ai, que lindo! Gente, essa caixa, ela é muito fofa, de verdade Gente, olha isso! Muito fofo! E ainda tem um cartãozinho E essa caixa aqui é de fevereiro porque os correios demoram um pouco, né? Porque veio de Japão, na verdade veio de Singapura E aqui tá dizendo todos os itens que tem na caixa Sinceramente, eu tô muito apaixonada Música Então agora chegou a melhor parte do vídeo que é provar esses docinhos maravilhosos Eu vou pela ordem dessa listinha Esse daqui é um pudim que ele é DIY Então eu não vou mostrar pra vocês agora Mas qualquer coisa eu mostro no Snap que nenhum outro eu mostrei no Snap Se você não me tem no Snap, me adicione no Snap Meu Snap é marih.correia Então a última vez que eu fiz esse pudimzinho eu não gostei muito não Mas foi a única coisa que eu não gostei Mas eu vou fazer também esse pra ver se é bom ou não Então agora vamos provar essas gelatininhas do Mário Essas daqui são as gelatininhas do Mário Sério, me dá dor no coração abrir esses pacotinhos porque é tão bonitinho Mas enfim, a gente tem que provar pra ver se a gente aprova Eu tô achando que é igual a Fini Eu tô achando É muito legal essa embalagem japonesa Sempre tem coisinha pra fechar direitinho Eu adoro essas coisas Uau! Eu tô achando que ia ser de um jeito e é totalmente diferente por dentro É um cheirinho... Não é muito bom, mas também não é muito ruim esse cheirinho Não vai ser bom, né? No começo eu não gostei muito Mas no finalzinho eu comecei a gostar bastante do gosto Comeria outro, eu vou até comer outro Da outra cor Eu comi o azul, vou comer o laranja Gente, olha aqui Olha que fofo, sério Olha aqui Olha que fofo, gente O próximo é um leite de chocolate de peixe Que é esse aqui Gente, eu não faço a mínima ideia de como o gosto pode ser Tá dando pra ver aqui Mas vamos experimentar É bom Também, né? Eu não paro de comer É muito bom Parece aquelas bolachas que a gente tem mesmo Tipo, o formato não é igual do Brasil O gosto é tipo o gosto daquelas wafers mesmo Agora o próximo é esse daqui Eu não sei bem, tá? Vou dizer o que que é Acho que é uma torta de morango, de flocos, não sei Mas vamos experimentar Eu achei que tem cara boa, de verdade Hum! O cheiro é muito bom Gente, eu amo coisa de morango, de verdade Então qualquer coisa de morango que me derem Eu já vou ficar muito feliz Não sei se está dando para ver direito Eu também estou com medo de virar Porque, né? Eu estou no meu quarto Então eu estou com medo de sujar, né? Agora eu vou provar, né? É muito bom Esse daqui é o melhor, de verdade Até agora esse daqui é o melhor E ainda veio, tipo, morango com cereal, sabe? Não é cereal, é tipo, sabe sucrilhos, assim? Sucrilhos Kellogg's É tipo isso Com morango Com chocolate de morango Então é muito bom mesmo Eu amei, de verdade Esse daqui também é uma gelatininha É uma embalagem um pouco diferente Meio triangular, né? Eu achei... Eu nem sei como que eu vou abrir isso Mas tudo bem De suco de limão Alguma coisa assim que está escrito aqui Parece aquelas pastilhinhas Para dor de garganta açucarada, sabe? Vamos provar Está muito azedo Eu gostei desse docinho de limão E eu achei muito gostoso É que nem o primeiro... A primeira gelatina Tipo, no começo é meio estranho Porque está um pouco seco E só tem o azedo No caso desse de limão que eu provei E aí, conforme você vai comendo Você vai sentindo o sabor E eu achei gostoso Só não sei se dá para comer toda hora Porque é muito azedo no começo De verdade Eu não sei o que é isso Mas eu vou abrir esse aqui Estou abrindo esse aqui Não faço ideia do que que seja Gente, eu não gosto de uva Para começar Eu não gosto Ah, eu acho que é chiclete Olha Eu acho que é chiclete Então, é Eu vou experimentar esse aqui Mais tarde Ok? Então agora Agora a gente vai provar Eu acho que é um bolinho de arroz E é assim Eu acho que é salgadinho Eu achei que ia ser tipo um bolo Tipo um pão de queijo É assim Ah, eu já comi isso É doce É muito É ruim Eu não gosto Não, calma É bom É doce com salgado É ali doce É muito bom É um snack de hambúrguer Teriyaki Alguma coisa assim É um bagulho assim Olha isso, gente Que estranho Parece palitinho de queijo É estranho Tem negócio no meio Mas sei lá Só para mostrar para vocês Porque a embalagem é assim Para quem gosta de comida japonesa É muito bom Nossa, a melhor coisa que eu já comi É de ser muito gostoso Para mim Eu estou achando que é um marshmallow de ovo Porque tem esse desenhinho aqui Mas não sei, né Vamos ver Vamos abrir A única coisa que eu achei mais estranha Até agora da caixa Foi a balinha de limão Eu não estou dizendo que ela é ruim Eu não estou dizendo que ela é ruim Mas foi a mais diferente assim Para mim Vamos provar esse marshmallow aqui É bom, é bom É um recheio no meio do marshmallow Quem gosta de marshmallow normal Só que tem um recheiozinho aqui Não sei se vocês estão vendo Mas assim Não deixa de ser bom São umas balinhas Para mim é tipo aqueles mentos, sabe Só de olhar aqui Eu estou achando que é igual aqueles mentos De morango Do que eu tinha dito Do mentos De morango Só que é um pouco mais forte Um gosto do morango um pouco mais forte Como eu tinha dito A gente vai provar o chiclete de uva Eu não sei se eu vou gostar Porque eu não sou muito fã de uva Mas Gosto de uva Mas é um gosto meio azedo Sabe, meio ácido Não sei Para quem gosta de uva Eu acho que vai gostar Eu não gosto de nada que é de uva Então para mim eu não gostei Mas como sempre No final sempre fica melhor Mas o meu preferido de todos É o negocinho de hambúrguer E aquela tortinha de morango Tem alguns palhetinhos de desconto Para mim Para os meus amigos E esse daqui Também veio Esses descontinhos aqui Tem a da Diabraquilibox Que mostram assim Os tipinhos de comida que tem Então gente Se vocês gostaram dessa caixa E querem ganhar ela para vocês Vocês ainda tem chance É só vocês participarem Do sorteio Que vai ter lá no meu blog Que está no primeiro link Da descrição É É só vocês seguirem Todos os passos lá Vai estar tudo escrito certinho E É só vocês preencherem Algumas coisas Algumas informações Curtirem algumas páginas Que vocês vão estar Concorrendo a Essa caixinha aqui A Japan Candy Box E a caixinha que vocês ganharem Vai ser a edição de fevereiro Ou seja Vocês vão ganhar Tudo o que eu tenho aqui É Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado De todas as comidinhas aqui Espero que vocês queiram Ganhar essa caixa Porque é muito importante Para mim Que vocês gostem Dos sorteios Que eu estou proporcionando Aqui no canal Se você gostou Dá um like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E Participa do sorteio Da Japan Candy Box Beijo E até a próxima E Do Minha Já Já E Eu E E E E Eu Eu E E A CIDADE NO BRASIL